A CIDADE NO BRASIL Amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa na terra da CIDADE A namorada que sonhei Um dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa na terra da CIDADE A namorada que sonhei O dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa na terra da CIDADE A namorada que sonhei Obrigado.